Pega no pé dele, Jair, né? Pega no pé dele, Jair, né? Pega no pé dele, né? Pega no pé dele, Jair, né? Agora tá. Não vai apagar? Não! Tem uma mais em cima aqui, Erika, pra mostrar pro pessoal do YouTube como é que se faz, tá? Não afunda muito, sente lá, ó. Se estourar o céu, já era. Beleza? Olha lá. Aqui já tá o intestino por aqui, ó. Quem me ensinou isso aqui foi um amigo meu chamado César. Mora na cidade de Paris. Aqui, ó. Se furar isso aqui, ó. Já era. Tá lá, César. Tá lá, César. Aí. E aí, ó. Uma área aí, Riba. Boa. Ah, mata meu. Foi o Mugiba ali, o matador de porco, é? Calma. O Mugiba que matou, hein? Aqui. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, mas tá fora, tá vindo. Ah, é o que tá vindo. Pode tirar, né? Quer ir mais? Quer ir mais? Quer ir mais? Quer ir pra mim, né? Eu quero ir pra você. Eu não sei. Chegou. Por que isso que eu parei? Quer ver se você ir rando? Eu tô rando pra mim, cara. Pera aí. Não. O que? Pera aí. Pera aí, né? Pera aí. Tem que ir mais, né? Tem que ir mais. Tem que ir mais. Tô aqui na mão, hein? Tô aqui na mão, hein? Tô aqui na mão, hein? Tô aqui na mão. Isso aí, hein? Olha o imagem, hein? Eu acho que o cara tá com medo das plaçotas. Espirrar no pé. Deixar. Deixar. Deixar, duas. Tô aqui, dois. Tô aqui, dois. Tô aqui. Tô com uma cara de gol agora. Tô aqui, dois. Tô aqui. Tô aqui, dois. Eu não vou te pegar, eu te pergunto que é você É como você se deve e você não sofrer Vamos ver esse nome perdido Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cuidado com o treininho Olha, Henrique, se você não deu certo na sua profissão, você pode ser contratado com uma sobeira Ai, Henrique, esse negócio aí vai O que você vai fazer com a barrigada aí, Henrique? Não, mas não tem gente que aproveita Com gravar, eu não Você tem que gravar, que vai entrar Espera, espera aí, a gente não aproveita Você tira o fígado, Henrique Fala assim, tem que tampar aí, tem que puxar ele, sabe Já, né Esse aqui, eu acho que é o da hora, né Vai escutar, ó Vai, vai, vai Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Vai, não vai Agora o fígado vai pescar amanhã, Henrique Agora o fígado vai comer, ó Aí, rapaziada, ó Não ficou profissa Mas vai dar pra comer Beleza? Língua, coração Olha o coração aqui, ó Olha o corte do coração aqui, ó Aqui que ele sangrou até morrer, beleza? Uma facadinha só O bichão já morreu Pernil, paleta Cabeça, não vai tirar o couro ali pra fazer a feijuca Os quatro pés Rabo Fígado Língua E aqui a costela Beleza? Costelona E a barriga Aí, aí ficou bonito, hein? Tá aqui o bicho É, gente É, gente A barriga O sabor O porquê É, sou bom É Ah, a barriga A barriga Ah, senhora do gulhério A barriga A barriga A barriga A barriga A barriga A barriga Ai, eu sabia que você ia aguentar. Não, a Parlinha encolou lá pra mim. Pergunta pra minha filha. É, eu te sinto. Deixa eu perguntar um negócio, né? É, eu conheço a Lili, é muito boa. Agora, você fez esse negócio de botar a segreda. Eu não encontro mesmo pra ninguém. Não é fora que ele deu tão segredo. Não tô lá no Gilberto, hein? Eu tenho um bebê pra fazer isso. Você acha que a Roberta vai testa? É saber nem como botar a segreda. Eu não conheço ela. Eu não conheço ela. Onde eu fui de sua casa? Você viu uma liga ou outra? É a rosanja? É, eu não conheço. É a rosanja. A água, sai da sua. A água salva horrível. A água salva horrível. Eu te lembre. Não mata a segreda. A moça, ela acaba. E deixa a moça tudo manchar na roupa. E ela perde. A água salva horrível. A água salva horrível. Fica tudo encerrado. Não, não. Filmou? Olha o palco que ficou barro na cabeça dela. Olha o palco de barro. Não. Olha. Olha. Olha que galera animada, olha. Uhul! Uhul! Eu tenho que hermos pancou, mãe. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada, obrigada.